O secretário-geral da ONU, António Guterres, se encontrou nesta quinta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin. A reunião ocorreu às margens da cúpula dos países BRICS na cidade russa de Kazan. Guterres reiterou sua posição de que a invasão russa da Ucrânia constitui uma violação da Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional. Além disso, o secretário-geral expressou a Putin a necessidade de estabelecer a liberdade de navegação no Mar Negro, essencial para a Ucrânia e para a segurança alimentar e energética do mundo. Guterres e Putin, que não se encontravam desde 2022, também conversaram sobre a situação no Oriente Médio, em particular sobre a necessidade absoluta de um cessar-fogo na faixa de Gaza e no Líbano, e sobre evitar uma nova escalada regional.